Música Fala galera, o Marker aqui, antes de assistir o vídeo, espero que você se inscreva no canal e deixe o like É só isso meus, agora vamos pro vídeo, falou, tamo jo, até a noite Música 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 Mutu, Verdinand, Kuti, Gattuso, Demichelli Música 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 É Spábrega, com touch. Cabenagi, Luiz García. Espeja de cabeça, mas muito corta. Juan Rodríguez. São dois grandes rivales e velhos conhecidos que se veem as cara. A tradicional guerra psicológica também deu muito de si em esta ocasião, mas, a fim de contas, o resultado se decide sobre o terreno de fogo. Cabo de esquina. Luiz García. Luber Boomer. Supra Yen Quedou atrás La fase previa E agora cada partido É definitivo É crucial O atrapa o portero Han passado 15 minutos Se escapan por a banda Que está a punto de producirse O sangue inicial Confiemos en que a lluvia Não desluzca o partido Si está pasando Supra, Jair. Buen despeje. Buen despeje, Buen despeje. Supra, Jair. Ah, tercerna banda. Ahí le ha andado. Puede ser penalti. No, justo fuera del área. Ah, que despina. Guardameta reaccionó bien y despejó el balón. A ver, pelea no centro por a pelota Essa entrada é ilegal Falta Juan Rodrique Os dois equipos são completamente diferentes em quanto a história e nível A um deles só serve a vitória Mientras que para o outro, evitar a derrota será de por si todo um êxito Atenaça a pelota Ambos equipos precisam da vitória se querem passar de ronda Carga exagerada indica tiro livre Pudo ser tarjeta E desde logo me deu a impressão O que me dizia Esse é o corte Atenaça a pelota Atenaça a pelota Atenaça a pelota Tinha mais espaço com a banda O quarto árbitro saca o cartel Um minuto mais Mais que dano Suena o ticido que señala o descanso do partido Tenho que dizer, e os jogadores estão de acordo comigo Seguro que este não é um dos melhores partidos Também consideram que precisam ter mais o valor Se querem ter esperança de ganhar aqui Não há gols! A ver se dá trabalho a nossa garganta na segunda parte A ver se dá trabalho a nossa garganta na segunda parte A ver se dá trabalho a nossa garganta na segunda parte A ver se dá trabalho a nossa garganta na segunda parte A ver se dá trabalho a nossa garganta na segunda parte A ver se dá trabalho a nossa garganta na segunda parte A ver se dá trabalho a nossa garganta na segunda parte A ver se dá trabalho a nossa garganta na segunda parte A ver se dá trabalho a nossa garganta na segunda parte a nossa garganta na segunda parte A grav ganganta na segunda parte A grav quer que faça ser real Mais que penetrate a nossa garganta na segunda parte O braço é o seu tempo! Se é o militar que você tem o lance! Aquilo que você tem. O time do rádio. O time do rádio. A bola está livre. Estamos subidos já na primeira hora do partido. Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? A Viziva! Gol, 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 gol! Gol, gol! Tanto mal ventana! En los primeros compases de la segunda parte! Coordinó perfectamente su carrera y buscó un gol contra los defensas, eh! Luego se retuvo que podía hacer esa pelota y la tiene el portero! El estadio entero! ¡Gracias! 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 ¡Que centro! ¡Es metros! Es peza de cabeza! ¡Es estamos a un paso del último cuarto de hora de juego! O que é? É que ele vai... A clara, a vitro pinta, tiro livre! E é o primeiro mudança que fazem hoje Uma defesa muito atenta É Mávrigas Olha o disparo A chuta chega Pode buscar um companheiro dentro da área Gol 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 . 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 A gente tem muita igualdade e ojo aos delanteros O portero não conseguiu fazer nada, mas se foi indo para cima Não serve nada a lamentar, só tem que resignar e afinar mais a próxima vez Sol de largo buscando altitude Isso vai forte Super Miguel García Quedan só 45 minutos por delante E os locales seriam fiel em não limitar Senha de meter a resposta da ida Que marcador é corto E aqui se pode chamar um desgusto Que o árbitro foi señalado no final dos primeiros Se for Se for Se for Se for Kavenaghi Julio Magnista Luiz García El portero está enchufado Se ha adelantado Pela Galia Juan Pela Tua 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 E aí vai! Quedou atrás a fase prévia e agora cada partido é definitivo, que é crucial! Hã tido uma campanha absolutamente decepcionante, pelo menos poderiam dar uma decisão. O segundo palo, desde a cabina de comentaristas, lhes saluda Carlos Martínez, e ao meu lado está Julio Maldonado, Maldonado. Tiro livre a sua favor, aí há peligro. Está muito longe como para tentar surpreender desde aí. Fácil a as mãos do arquero. Termina uma primeira metade muito disputada. E com o que o tópico, não tem dado tudo, mas pelo menos há... E aí, tira! Luiz García! Levantou em pé esta pelota! Ela tem enganchado como veio, mas ele faltou suerte. Luger Buller, Miquel Veloso. Tinha só um um esperando no espaço. Aissão! 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 Ele tem um centro! Pass! Show! One Premier! E aí com produtaria! Se ganhou! Ele perdeu uma grande oportunidade para colocar terra de por meio no marcador e isso sempre se paga. Ele tem um centro! Ele tem um centro! Ele tem um centro! Ele levanta a bandeira porque está fora de jogo! Bem señalado! Miguel Veloso! Seguro Carlos! Estou convencido de uma coisa, vai ser uma autêntica festa um partido como este! Estou convencido! Miguel Veloso! Seguro Carlos! Seguro Carlos! Seguro Carlos! Transcrição e Legendas Pedro Negri